Fala galera do canal Percipo, rapaziada. É o seguinte, segundo campeão da queda de braço e hoje vai ter confrontos aí... Hoje vai ser os três melhores, vai ser os quatro melhores. Arthur, CR7, Leozinho e Gigante. O Bob e o Daniel já perdeu pra todo mundo. Mas eu ganhei uma. Vamos ver se tem buraquinho, não passa não. Não passa? Ó, então vamos fazer aqui, dedos iguais pra ver quem enfrenta quem, vai. Vai, Leozinho. Vai, Leozinho. Dedos iguais. Ó, Arthur contra Gigante e Leozinho contra CR7 de novo. Ih, logo pegado. Já vamos começar, vai CR7. Você contra o Leozinho. Vai, boa. Agora a gente taura uma chinela. Filma o moqueta da lenda aqui, olha que faz força. Ó, lembrando que é três, viu? É melhor de três? É melhor de três agora. Agora o campeonato é sério agora. Olha que a moqueta faz força, filho. Não sobra nenhum. Vai, Pedro. Um, dois, três e já. Opa, um a zero, Leozinho. O que que é isso, cara? É melhor de três? Vai. Um, dois, três e já. Ó, pegou o CR7 no pulo ali. Vamos ver, a veia já estufou. Ó, o Leozinho caiu. Não, Leozinho, não vale isso, hein? Vai perder, hein, Leozinho. Perdeu, dois, já era. Leozinho aí, eliminado. Agora é Arthur contra Gigante. Ele deu o troco do Fusquinha, velho. É o troco do Fusquinha enquanto eu quero ligar. O Gigante. Todo mundo sabe já da força do Gigante aí. Vamos ver. Algumda molha. Ó. O Gigante deu o grito. Ó. Vou rezar aqui. Um, dois, três e já. Vai, Gigante. Cadê tua força? Vai, Arthur. O grito, o grito. Vai, Arthur. Ih, o Arthur ganhou a primeira. Não, ganhou a primeira, Arthur. Ganhou a primeira, Arthur. Ele deu o grito. O lugar também é mais fácil. Ó, vamos ver, vamos ver. Ó. Um, dois, três e já. Ó, o louco, mano. Ó. A veia do Gigante, cara. Ó a veia. É o grito. Ó, tem movimento do Fabinho. Eu tenho 13 anos e ele vai fazer 17. Ele pendurou no Arthur, tirou os dois pés do chão. Ó. É o grito. Ó, a última. Quem ganhar tá na final, hein. É o grito, mano. É o grito. Parecia, já tá torto, já. Não, vai. Não ganhou ainda não, não ganhou ainda não. Ó as veia do Arthur, cara. Ó as veia do Arthur. Vai, Arthur. Ih, ô, Gigante. Tá ruim pra ganhar do Arthur. Imagina dos caras. Cinco. Quatro. Vai, Gigante. Força. Dois. Apostei no C, cara. Vai, vai. Vai, apostei no C, Gigante. Tem que demorar três minutos no chão. Já é. Três segundos. Um, dois. Vai, Gigante. Dois o quê? Um, dois, três. Relou, relou, relou. Perdeu, Arthur. Perdeu, Arthur. Agora disputa terceiro lugar aí, cara. Quem perdeu? Eu. Sei o Arthur, cara. Eu ganhei. Vai, quero ver, oi. Daqui uma hora, não. Não, melhor de três. É melhor de três. Calma aí, eu tô arrumando a plataforma. Ó, vamos ver. Ó, melhor de três, hein? Um, dois, três e já. Valendo, valendo. Esse cara tá zoando, ó. Um a zero para o Arthur. Um a zero para o Arthur. O Leozinho deixou, hein, Leozinho. Ó, vamos ver agora, hein. Ó, Leozinho. Ó, não, não, vai. Ó, Leozinho, vai perder, hein, Leozinho. Vai perder, hein. Vai perder, hein, Leozinho. O cara tá entortando o curso. Vai perder, hein, Leozinho. Vai perder, hein, Leozinho. Escostou, hein? Escostou. Não sei, não vi. Um a um, então. Um a um. Não, a última, a última. A última, Leozinho. Pode ir à esquerda se quiser. Engraçadão, o que é com o boleto? É uma cama. Vai, Leozinho. Cansou? Você veio aqui com a maior panca aí de que era fortão e perdeu para todo mundo aí, cara. Você tem tono aí? Vai. O Arthur tá tranquilinho, ó. Meu bolso tá reto. Vai, vai, Leozinho. Ai, bicho, eu vou lá, só pra mim. Toma mesmo, comigo, pra ele escolher o quê? Ele entorta o curso. Ele vai precisar e vai ser ó. Você conta gigante. Meu pai é bom. O quê? É bom. Teu pai? Esse, filho. Não dá pra brincar com ele, não, filho. Você que é fraca. Dá isso, filho. Dá o forço do meu pai, galera. Meu pai, vai assim, ó. Meu pai, vai assim, ó. A gente crava as unhas assim, ó. Ai, ai, galera. Não, aí não pode. Ah, lógico que pode. Por que crava a unha, mano? No campeonato, filho. Os caras já ganham assim. Não, não, não pode. Ah, mas os caras... Vai, vai, Arthur. Vai, só tá quente. Eu tô cozinhando só o quê. Vai. Perdeu, cara. Agora é a grande final, cara. É a grande final, cara. É a grande final, aí. É a grande final. Gigante contra o CR7, cara. É a grande final, é a grande final. Tá dando a sua melhor? Eu tô melhor. Eu tô melhor. Vai errar. Ó, agora é a grande final. Ó, todo mundo aí atento. Ó, Leozinho, você falou que ganhava do gigante, cara. Ó, saca só na força, filho. Saca só na força. Ó, um, dois, três e valendo. Olha aí o baixinho. Olha a força do baixinho. Lito o baixinho. Não, não, não vou nem encosta, não. Lito o baixinho, lito o baixinho. Força do CR7. Força. Desceu no outro, rapinho. Não, não chegou, não. Eu já desci, quer que eu deixe de novo? Aí, gigante 1 a 0. Aí, Leozinho. Larregou só porque os caras tá... Ele tá apertando o dedo. Olha aqui. Ó a marca da unha, ó. Vai, vai. Segunda rodada. Aí, vai. Vai, gigante. Vai, gigante. Vai, gigante. Vai, gigante. Não, grito. A perda dele aí, perdeu, cara. Perdeu, cara. Isso aí, Daniel. Caiu lá da escada, lá. Ó, vai aqui. Todo mundo aqui agora, que eu quero que todo mundo ver a final agora. É a última rodada, 1 a 1. Quem ganhar, vai ser campeão, cara. E vai ser o mais forte do canal aí. Quem está torcendo, Leozinho? Eu. Vai, ó. Então, 1, 2, 3 e valendo. Dani, langada. Dani, langada. Dani, langada. Dá o grito, dá o grito. Nossa, velho. Esse ganhou, esse ganhou por baixo, ó. Não valeu. Não valeu. Perdeu, sai, sete. Perdeu, sai. Luquinha, Luquinha. Como você pediu lá? Ó, o Caio, eu estou ficando aqui. A dança de novo. O gigante ganhou. Foi o mais forte, fez dancinha ainda, cara. Fez dancinha ainda, cara. Pode vir todo. Ó, Leozinho, o que você tem para falar aí, cara? Você veio falando que era o mais forte, cara. Perdeu para o gigante. Olha aqui. Olha aqui o chefe de grilo. Perdeu para o gigante. Vem, eu gotei, Luquinha. Eu perdi para o gigante. Então vai. Não, não quero não. Olha lá, está correndo. É o milhãozinho, ó. Inglês, tricolor. Tricolor. Galera, esse é o vídeo. Show my foto no canal, eu estou mesmo no canal.